Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Chef Mancuso. Vamos para mais uma receita utilizando o nosso método Ser Feliz Fazendo Pão. Hoje é dia de preparar essa delícia aí, olha ela aí, a massa pã, pessoal. Isso mesmo, depois de muitos pedidos aqui no canal, vamos gravar essa receita hoje, tá? É uma massa bem leve, é uma massa de pizza que ela fica mais grossinha e tem um sabor de azeite incrível. E você vai entender por que durante a receita, tá bom? Então, hoje no canal Chef Mancuso, massa pã. Vamos lá, vamos para a cozinha. E antes de começar a nossa receita, quero agradecer a todos os membros do canal. Meu, muito obrigado, pessoal. É um incentivo muito grande para que a gente continue compartilhando a nossa experiência com a panificação, tá? Se você ainda não é membro do canal, aproveite essa oportunidade com uma contribuição mensal bem pequena. Você tem acesso aos vídeos antecipadamente e também tem outras vantagens, tá? Não perca essa chance. Torne-se membro do canal Chef Mancuso. E vamos para a receita, vamos lá! E para a nossa receita, vamos utilizar dois tipos de fermento. O fermento biológico seco é o fermento principal e o fermento natural é o pré-fermento, auxiliando na leveza e no sabor do nosso pão. Chef, eu quero trabalhar somente com o fermento seco. Como que eu faço? Tira o fermento natural da receita e segue o processo que nós vamos fazer aqui agora, tá? Inclusive, não precisa aumentar a quantidade de fermento seco. Se você quiser trabalhar somente com o fermento natural, é o fermento seco que sai da receita. E você faz todo o processo da fermentação longa. Nós vamos utilizar a fermentação mista na nossa receita. E os ingredientes para a nossa receita são os seguintes. Tenho aqui 300 gramas de farinha, uma farinha premium. Tenho 3 gramas de fermento biológico seco, 20 gramas de açúcar, uma unidade de ovo, 100 gramas de fermento natural já ativo, 140 ml de leite, 20 ml de azeite e 7 gramas de sal. Para o nosso processo, vamos misturar os ingredientes secos, depois a gente vem com o líquido. O leite a gente vai colocar variável. Quando não tem mais nada seco, colocamos o nosso azeite. Misturamos bem e vamos para a sova do nosso pão. Sovamos por 3 minutinhos e incluímos o sal. E sovamos por mais 3 minutinhos em média, até atingir a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Iniciamos com o fermento seco, o açúcar. Uma mão vai na massa, a outra fica para colocar os ingredientes. Misturamos bem, fazemos aqui uma cavidade e começamos a colocar o líquido. O ovo, o fermento natural. Colocamos metade do líquido. E começamos a misturar só aqui no meio, tá? Vamos lá. Ingredientes bem misturados. Colocamos mais um pouco do líquido. E começamos a fazer a mistura com a farinha. Nesse momento, contamos com a ajuda da nossa terceira mão, que é a nossa espátula. Tiramos essa massa que está colada na nossa mão, ó. E vamos verificar a umidade da massa, ver se ela precisa de mais líquido. Ó. Pela nossa massa aqui, nós temos ainda ingredientes secos, tá? Então, nós vamos colocar o restante do líquido. E vamos continuar a mistura. Não temos mais nada seco. Agora, nós vamos colocar a nossa gordura. No caso, hoje, o azeite, ó. E agora, pessoal, nós temos que acreditar no processo, tá? Vai parecer aqui que precisa de farinha, mas não. É só fazer a mistura mesmo, que esse azeite já já vai fazer parte da massa. Vamos lá. Muito bem, o azeite já faz parte da nossa massa, olha lá. E agora, então, nós vamos para a sova do nosso pão. Por que que a gente sova o nosso pão? Para desenvolver, pessoal, a elasticidade necessária para a fermentação do nosso pão. Tá vendo, ó, que a massa está rasgando muito fácil. Agora, então, nós vamos sovar por três minutinhos. Depois, a gente vai incluir o sal e sovar mais três minutinhos. E aí, nós vamos fazer esse teste novamente, tá bom? Vamos lá. Já temos uma elasticidade mínima após três minutos, pessoal. Agora, então, nós vamos colocar o nosso sal, ó. Abrimos a massa. Colocamos o sal sem medo de ser feliz. E continuamos a nossa sova por mais três minutos. E vamos conferir agora a elasticidade do nosso pão, ó. Aqui a massa já está bem lisinha. Tiramos aqui um pedaço da massa. E vamos fazer o mesmo teste que a gente fez no início da sova, ó. Vamos tentar abrir a massa bem fina. Olha que legal a elasticidade, ó. A massa não rasga tão fácil, tá vendo? Essa aqui, pessoal, é a resposta de que o nosso pão vai fermentar adequadamente, tá bom? E o que a gente vai fazer agora? Vamos deixar a nossa massa descansar. Por que ela precisa descansar? Porque a gente desenvolveu essa elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir, tá bom? Então, agora a gente faz esse processo aqui, ó. Deixando ela redondinha novamente. Dá um beijinho à massa. E vamos para o descanso de 20 minutos. Vamos lá! E após o descanso de 20 minutos, vamos dividir a nossa massa. Vamos cortar em três partes iguais, tá? Vamos lá! Massas divididas em média 200 gramas cada pedaço de massa, tá? E agora, então, nós vamos bolear. Vamos deixar ela na pré-modelagem boleada. A gente fecha ela aqui no final, ó. Com essa parte aqui da mão, a gente fecha a nossa massa. Olha lá, ó. Dando um formato redondo. E depois a gente finaliza aqui na bancada, ó. Fazendo esse movimento aqui. Tá? Vamos fazer esse processo com as outras duas. Vamos lá! Nossas massas estão boleadas. Agora vamos deixar descansar, pessoal. Por 20 minutos, tá? Vamos lá! Muito bem! Nossas massas descansaram. Agora nós vamos para a modelagem final. Para esse processo, nós vamos fazer a modelagem e já levar para o forno. Então, o forno já tem que estar pré-aquecido. Escolhemos a temperatura de 230 graus, tá bom? Muito bem! Agora, então, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar aqui, pessoal, essa farinha chamada semolina, tá? É uma farinha que a gente vai poder abrir a nossa pizza com mais calma. E ela também vai dar uma crocância no nosso preparo. Você pode substituir a semolina pelo fubá, tá bom? E nós vamos abrir a nossa pizza redonda e vamos colocar nessa assadeira aqui. E qual que é a característica da massa pan? Nós vamos colocar azeite aqui embaixo e vamos colocar a massa aqui dentro. E aí nós vamos rechear e levar para o forno aqui dentro. A massa pan, ela tem essa característica, tá bom? Então, quando a gente tirar ela do forno e tirar de dentro da assadeira, ela vai ter essa crocância e esse sabor que ela vai pegar desse fundo da assadeira com azeite, tá bom? Essa assadeira aqui, nós temos 20 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, esse será o nosso processo agora. Vamos abrir a pizza, abrir uma massa, colocar aqui, fazer o recheio e levar para o forno. Enquanto está no forno, nós vamos abrindo as outras massas. Vamos abrir a nossa pizza, ó. Pegamos uma massa, colocamos aqui na semolina. Pode ser também no fubá, tá pessoal? Colocamos um pouquinho de semolina na bancada, tá? E agora a gente vai abrir dessa maneira, ó. A gente vai sair do meio para a lateral, ó. Deixando sempre uma borda, tá bom? Aqui, ó, nós vamos iniciar assim e já já eu vou mostrar como será o processo, tá? Ó, a gente pode virar a massa, tranquilo. Esse início... Agora, pessoal, nós vamos contar com a gravidade para ajudar a gente a abrir a pizza. Como que a gente vai fazer? Nós vamos segurar assim, ó, dessa maneira, tá? Levantar a massa e rodar a massa. Com o peso da própria massa, vai ajudar a gente a abrir, ó. Mantendo a borda, tá? Nós vamos apertando aqui, ó. E eu estou rodando a massa, ó. E ela está ficando maior. Olha lá, ó. Com o próprio peso da massa. Tá vendo, ó? Olha que legal. Cuidado para não rasgar, tá? Olha lá. Muito legal, né? Continuamos, então, a fazer isso, ó. Até a nossa massa pegar um tamanho legal, ó. Muito bem, a massa já está num tamanho legal, ó. Mas ainda falta, tá? Nós vamos abrir com 20, ó. Tem 16. Como que a gente vai fazer agora? Ela começou a ficar muito fina, corre o risco de rasgar. Então, nós vamos fazer assim, ó. Pegar a massa, encaixar as nossas duas mãos aqui e nós vamos abrir ela, tá? Abrindo junto junto a massa, ó. Olha lá, ó. Fazendo dessa maneira, ó. Ó. Junta, abre. Junta, abre. Tá? Jogando semolina e fazendo esse processo aqui, ó. E aí, nós vamos ter a massa com 20 centímetros, ó. Parece complicado no início, depois piora, tá, pessoal? Brincadeira, hein? É só treino mesmo, ó. Temos os 20 centímetros, tá bom? Agora, então, nós vamos pegar a nossa massa e colocar na forma. Vamos lá. Vamos colocar aqui o azeite. Sem dó, tá, pessoal? Uma quantidade legal, ó. Colocar na borda também, que a pizza vai crescer um pouquinho. E agora encaixamos a nossa massa aqui, ó. Ajeitamos aqui, mantendo a borda, ó. Se você tiver uma assadeira mais rasa, legal, viu, pessoal? Não tem problema. Muito bem. Formamos aqui a borda. Agora, nós vamos pegar um garfo e vamos furar aqui, tá, pessoal? A gente não quer que essa massa cresça tanto, ó. Muito bem. E agora, vamos para o recheio. Vamos escolher o sabor da primeira pizza. Vamos iniciar pelo nosso molho de tomate e pelo queijo, tá? O molho de tomate, pessoal, nós temos nessa receita que está aparecendo para vocês aí em cima, ó. É só clicar aí e você vai para a receita da pizza que tem os ingredientes desse molho, tá? Tomate, pelate, azeite, manjericão e sal. Então, a gente começa com o molho de tomate na pizza. Colocamos a base de queijo. E para essa primeira pizza, vamos fazer de calabresa, ó. Vamos colocar a calabresa aqui. Um pouquinho mais de queijo. Colocamos a cebola. E finalizamos com o orégano. Temos a nossa primeira pizza pan, pessoal. Agora, nós vamos levar para o forno doméstico. O forno doméstico está pré-aquecido a 230 graus. Vamos colocar esse preparo nessa temperatura e marcar 8 minutos, tá? Se ela ainda não estiver gratinada, aí a gente vai baixar para 200 graus e aguardar mais 5 minutos em média, tá bom? Por que a gente tem que fazer isso? Porque senão ela vai queimar embaixo. Aí a gente tem que baixar a temperatura, tá bom? E tudo isso tem a ver com a quantidade de ingredientes que nós estamos colocando em cima. Combinado? Então vamos lá. Forno doméstico agora. Temos a cocção da nossa primeira massa pan, pessoal. Olha lá que legal. Agora, então, a gente tira aqui da assadeira e deixa esfriar em outro local. Na verdade, se você estiver fazendo para a sua família, você vai tirar e já levar para a mesa, tá? Aqui a gente vai tirar porque se a gente deixar aqui na assadeira, gera umidade embaixo do pão. E nós vamos também usar a mesma assadeira para continuar a fazer as outras duas pizzas, tá bom? Vamos lá. E vamos para a segunda pizza. Vamos lá. E essa agora será de abobrinha. Cortamos a abobrinha bem fina, passamos numa frigideira com um pouquinho de azeite e sal, tá? E vamos para o forno doméstico, na mesma temperatura da primeira pizza pan, tá? 230 graus por 8 minutos. Vamos lá. E temos a nossa segunda pizza pan. Olha lá que legal. Vamos também tirar aqui de dentro e deixar esfriar em outro local, tá? Vamos para a terceira pizza. Agora com o presunto. O presunto eu cortei as fatias desse tamanho aqui, tá? Eu prefiro usar assim do que ralar o presunto. Vamos para o forno doméstico. 230 graus por 8 minutos. Vamos lá. E temos a cocção da terceira pizza, pessoal. Olha lá que legal. Vamos também deixar descansar e já, já nós vamos para o resultado final. Temos a cocção das nossas três pizzas. Olha lá, pessoal. Olha como é que ficou o fundo da pizza. Né? Bem bacana, bem tranquilo. Essa aqui já foi a terceira, então o forno estava mais quente. Ela ficou um pouquinho mais dourada. Olha lá, ó. Mas tudo tranquilo, tá? Aí aqui, cada um com a sua preferência, se quer mais douradinha ou mais branquinha, tá bom? Vamos para o resultado final. Vamos lá. E temos o resultado da nossa massa pan, pessoal. Olha lá que legal. Aqui nós temos a massa leve, né? Ela é mais grossinha mesmo, tá? A característica da massa pan. E aqui tem muito sabor de azeite. É uma delícia esse preparo, pessoal. Essa aqui é a de abobrinha com queijo. Olha que legal. Também tem muito sabor de azeite aqui embaixo. E essa aqui é a de presunto com queijo. Olha lá. Percebam a fermentação na massa. Aqui ficou um pouquinho mais escurinho, ó. Uma delícia. Muito bem. Essa é a massa pan. Esse é o método Ser Feliz Fazendo Pão. E terminamos mais uma aula aqui no canal Chef Macuza. Hoje foi dia da massa pan. Fizemos três pizzas deliciosas, pessoal. Vamos experimentar uma aqui, ó. Vamos lá. Uma delícia, pessoal. Muito leve, bem saborosa. O sabor do azeite aqui aparece. É muito legal essa massa, tá? Aproveite a oportunidade e faça aí na sua casa. Até o próximo vídeo. Grande abraço. Um beijo e outro. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto